Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Battle of Force Games. Hoje nós vamos estar gravando uma gameplay, na verdade um estilo de detonado. Eu vou começar a fazer detonados de jogos aqui, zerando os jogos, tentando explicar para vocês tudo aquilo que eu sei sobre os jogos. E eu espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo aqui no nosso canal. E vamos começar por Five Nights 6, que é um jogo que eu já joguei vários Five Nights, ele é um dos únicos que eu não joguei. E eu espero que vocês gostem. Pessoal, quero deixar claro que os detonados que eu vou fazer são detonados assim que... Eu vou tentar explicar o máximo que eu sei, eu vou tentar fazer o meu melhor. Só que os jogos são difíceis. Por exemplo, esse Five Nights ele é muito difícil. Então eu quero que vocês entendam se eu errar alguma coisa assim na visão de vocês. Espero que vocês entendam que eu vou estar fazendo o meu estilo de jogo, que eu vou conseguir aprender vendo tutoriais no YouTube, vendo aquilo, e até jogando por conta própria, beleza pessoal? Bom, vamos lá então? Vamos lá então, é... Vamos começar aqui. É... Criar um design para a nossa pizza. Bom, esse aqui fica bem legalzinho. Acho que esse aqui tá bem legal. Eu acho que esse aqui não vai usar muito. Pelo menos as vezes que eu joguei... Não lembro de ter usado esse aqui depois. É... Temos que passar esse mini-game. Ele é bem facinho de passar, não é nada difícil. Só que o duro aqui, os controles aqui de... De Android, é muito difícil. Então... Vai ter mini-game que eu vou sofrer bastante. Apesar que eu já... Treinei já, antes, pra fazer esse vídeo. Às vezes assim é difícil. Aqui é três pizzas pra cada um desses mini-minim. E já resolve. Essa parte aqui, é... Eu não precisava nem fazer. Porque ela é por tempo. Mas eu vou tentar fazer. É meio dificinho por causa daquele bichinho ali, ó. Então, se eu demorar muito, acaba que passa automaticamente. Tá, deixa eu travar aí dali. Beleza. Acabou. Agora vai começar a bugar tudo aqui. Pessoal, eu... Vocês sabem que não dá pra gravar... O áudio de Android, né? Com o fone e a gameplay. Então eu tive que fazer uma gambiarra monstruosa aqui. Com dois aplicativos. E se o áudio estiver um pouco atrasado, um pouco adiantado. É porque eles foram gravados. O som do jogo foi gravado. A imagem foi gravada em um. E o áudio foi gravado em outro. Então eu espero que vocês entendam. Porque gravar pro celular não é nada fácil, pessoal. Ah, aqui. Aqui, ó. Vocês apertam aqui. É... Não precisa se preocupar com essa parte. O objetivo deste tape é testar o tempo automático de respostas e reações de vintagens interáctivas de atracções, seguindo o áudio de estímulo. Se você está jogando esse tape, isso significa que não só você está olhando para o final de todos os movimentos, como você foi ensinado a fazer, mas também que você encontrou algo que me conhece os critérios de suas obrigações especiales. Pessoal, é... Eu acho que a maioria aí já... Não entende inglês, eu mesmo não entendo inglês. Então eu vou explicar algumas coisas aqui, nessa parte. É... Ele vai soltar essas frequências nas outras partes, que aí eu vou ter que prestar atenção. Nessa daqui não acontece nada. Eu vou ter que ir dando umas paradas, vou ter que ir ouvindo se o animatronic vai fazer algum som. Aí, quando ele parar de fazer som, eu vou ali e marco nesse negócio, que vai mudar depois, ele vai aparecer maior. Mas, não adianta nada. Tipo assim, o que importa mesmo é você ouvir o animatronic e não deixar de fugir, para fazer o final bom. Se ele fugir, você só não ganha dinheiro, que vai atrapalhar bastante. E quando você ouvir, você solta o choque nele. As marcações não interferam em nada, tá? Nesse jogo. É, sinistro. É, sinistro. E atrapalhar. 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 por atrações e animatronicas e muito, muito mais. Agora, vamos olhar algumas coisas que ajudam a começar como Fasbear Entertainment Franchisee, como Atmosphere. Ensure-se que sua estabilidade tem um invidido à Atmosphere é essencial para trazer para seus clientes. Entertainment. Ter muito valor de entertainment em seu restaurante vai ensure-se que os clientes voltem. Revenção de bônus. Games e atracções operacionais podem gerar revenção adicional durante o dia, o que significa mais dinheiro em seu pocket, preparado para reinvestimento. Saúde e segurança. Há momentos em que você achou algo de qualidade questionável, e nós não te culpamos, cortando as ruas é apenas um negócio. Mas há passos que você pode tomar para garantir que você não tenha sucesso. E isso nos traz a minha habilidade. Como é detonado, né? Tem que deixar o jogo completo. No máximo possível, né? Ação de bônus. E isso nos traz a minha habilidade. Ação de bônus. Além do risco de bônus. Além do risco de bônus. Há também o risco de que algo possa estar escondendo dentro o que você achou com o preço da sua desconto. Claro que isso seria um perigo sério se fosse algo fora que estava tentando entrar por meses agora, que não estamos confirmando. ação de bônus. Vamos lá. Deu um BO aqui no meu celular. Mas já está tudo de volta. É... Vamos lá. Aqui é só explicando como funciona o jogo, tá? Vamos começar então. Já é um. Quando você está acabando de comprar, clica o botão chamado Blueprint Mode para colocar seus itens. Você pode mudar de volta e de volta entre Catalog Mode e Blueprint Mode, como sempre que você goste, antes de abrir suas portas para o público. Quando você está pronto para abrir seu restaurante para o negócio para o dia, clica o botão chamado Finished em Blueprint Mode. Dê-lo uma vez e faça um pouco de comprar! Então, aqui no começo, eu vou pegar meio que espelhado uns tutoriais que eu vi no YouTube, porque é o melhor começo que dá para usar e depois eu vou implementar as minhas estratégias. Na verdade, esse jogo não é muita estratégia. Ele tem estratégia, só que dá para você fazer de diversas formas, sabe? É só o começo que é bom. Pega isso daqui, que aí a gente já libera essa segunda fileira. Cada fileira para liberar aqui depende de um pouco de dinheiro. Eu acho que a primeira aqui é 100, a segunda eu não sei. Eu acho que é 500. 500? Deixa eu ver. É... Ah, 500. No total vai dar 2 mil e pouco para você liberar tudo. Não é muito dinheiro não. É... Eu gosto sempre de pegar as ofertas, porque dão dinheiro. Mas apesar que vai complicar nas noites, né? Nas noites não. Na... É... Na hora de sobreviver, né? Bom, aqui... O que a gente faz? Aqui... É... A gente já vai fazer os primeiros minigames, né? Deixa eu lembrar... É isso que a gente faz? Hum... Rapaz, eu não lembro. Acho que é melhor a gente fazer esse minigame aqui, né? Porque a gente vai ter que fazer os... 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 As coisas, né? É... Vamos fazer isso daqui. Nossa, eu odeio esse minigame. É... É... Esse daqui... A gente vai fazer um... Easter Egg, né? Ou é o do motorista primeiro? Só vamos fazer o do motorista primeiro, que é o que eu mais gosto. Tá? Não o easter egg. É o minigame que eu mais gosto. Vamos fazer o do motorista primeiro. Então a gente tem 10 tokens para jogar a cada vez, né? Vamos começar aqui. É difícil controlar, tá, pessoal? Bom, o easter egg aqui é simples. No final da quarta volta, a gente tem que entrar aqui no... Vocês vai ver. Só que é difícil, cara, fazer esse minigame. Ainda mais se eu tô com fone aqui agora, vai atrapalhar bastante. Nossa. Do lado errado, né, o fone, tá? O importante é fazer o easter egg, tá, pessoal? Olha só. Mas como eu consegui dinheiro, eu vou tentar ir melhor. Segunda volta, hein. Cara, eu acho muito massa essa música, pessoal. Seis... É... Motorista Midnight. Procura aí no YouTube. Tem umas... Tem umas versões que a galera fez, rapaz. Muito tome dessa música. É a melhor música de minigame que eu já vi. Aqui, ó. A gente entra ali. Tem que forçar pra baixo, tá? Porque senão o carro passa direto. Cara, esse minigame eu não entendo. Olha que eu conheço bastante a história de Five Nights, mas... Eu, sinceramente, não consegui entender o que que esse minigame sugere, tá? É bem estranho, pessoal. Esse minigame é estranho, tá? Deixa eu só conferir se tá gravando aqui certinho. Tá. O áudio tá gravando certinho. Trauma de celular antigo que a gente tem aqui. Continua com a gente. Tem como entrar aqui, ó. Eu aprendi isso vendo o YouTube, tá? Sou sincero. Bom, não tem nada aqui, tá? Só tô mostrando mais pra vocês aqui. Mas... Nunca... Nunca entendi também. Bom, agora a gente desce aqui. Não precisa virar aqui, mas... Vamos virar? Opa. Nossa, foi muito rápido, pessoal. Ele fala de novo? Nossa, desculpa, pessoal. Eu achei que não precisava... Eu achei que precisava apertar pra ele falar. Ele não precisa. Nossa, desculpa. Mas ele fala... Ele fala algo tipo assim, é... Não... Não torne isso mais difícil do que já está, né? Que o nosso personagem não é bem-vindo lá. Alguma coisa ele aprontou. Tá, a música parou. Não se preocupem, tá? Não tem susto aqui. Graças a Deus. É só um clima tenso mesmo. Ó... Dessa vez eu não apertei. Quem entende inglês aí... Fica à vontade. Eu não entendo. Tá. Ele gritou, né? Ele gritou, né? Abre a porta! E ali ele disse, é... Vamos procurar outra saída, né? Outra entrada, outra forma de entrar. Aí a gente contorna aqui, ó... A casa, no... Esse minigame é bem estranho, pra ser sincero. É sinistro. Tudo em Five Nights é sinistro, né? Principalmente a história do Five Nights 4, que eu vou fazer um vídeo mais futuramente. Cara, que história. Tá, aqui não é nada. A gente só volta aqui, ó. Pronto. Bom, primeiro easter egg feito. É... Não é nada difícil. Agora vem o pior easter egg, pessoal. Na minha opinião, o pior de todos, tá? Desse jogo. Que é... Esse aqui. Por quê? A gente vai ter que fazer ele três vezes. Na verdade, duas. Completa. E uma terceira é só jogar. Bom, labirinto de frutas. A gente tem que pegar todas as frutas na primeira vez. Tem três coisas, né? Que vai ajudar a nós. Que é o raio. Que aumenta a velocidade. O negócio roxo aí que faz a gente atravessar a parede. E... O outro é o imã. Que vai atrair as frutas. É... Pessoal, esse minigame... Ele é muito difícil de fazer no celular. Porque a queda de frames é sinistra. Vamos lá. Cara, eu odeio esse minigame. Sério mesmo. Odeio. Mas... Cara, inicialmente... Ele... Eu vou ser sincero. A gente fica meio assustado porque a gente não conhece o jogo. O caçamba. É, é sinistro. Só que você vai pegar a raiva desse jogo. Você não vai ter medo. Você vai pegar a raiva desse negócio. Porque é chato. É... Horrível. Olha... Eu odeio labirinto pessoal. Sério mesmo. Nossa! Eu sou meio astusto, cara. Muito fácil. Nossa, tem outro fantasma ali, cara. Olha, já deu ruim, cara. Não é bom quando é assim. Cuidado porque você não varar a parede. Você varar a parede, você perde. Nossa, tem uma fita aqui. Nossa, pega, pega, pega. Olha que merda, cara. Deu errado. É, deu ruim. Vamos lá. Vamos desistir, não. Deu ruim, bonito. Mas acho que dá pra completar. Eu acho que dá. Eu acho. Pra quê, velho? Pra quê fazer essas saídas ridículas? Eu falo que você vai ter a mais raiva de ser ninguém aqui. Nossa, como que eu vou chegar lá, cara? Vou ter que dar a volta no mapa inteiro, mano. Nossa, acabou, cara. E agora? Acabou o imã, velho. Ah, tem um aqui, cara. Ah, tá de sacanagem que eu vou ter que dar essa volta. Nossa. Vou ter que dar uma volta desgramada pra pegar esse imã, cara. Aqui. Vou pegar esse aqui já. Nossa. Outra acabou um tempo, cara. Nossa, não vai dar, não. O pior é que a primeira vez ela anda rápido ainda assim, graças ao flash ali, né? Mas as outras vezes ela vai piorando, ela vai andando mais devagar. E agora? Agora? Ah. Agora deu ruim, né? Tá, a primeira vez já não deu, pessoal. Tomar no nariz, hein? Tá, tá gravando tudo certinho. Que bosta, cara. Pô, tem que ir pra você não ficar com raiva desse negócio, cara. Nossa. Nasci aqui, cara. É horrível nascer aqui. Você nasce isolado, cara. O duro é que se a gente não conseguir fazer os 10 primeiros torres, né? Aí lasca tudo, né? Porque eu vou ter que resetar. Ah, vai ter que dar. Nossa, dois imãs aqui, cara. Tô falando, esse jogo tá trollando, pessoal. Trollando muito. Eu vou nascer um fantasma e um imã. Só que nasceu um imã. Dois imãs aqui. Eu vou ter que tentar atrair um fantasma. Eu chamo de fantasma. É, a maioria chama de fantasma essa coxa, né? Pelo menos os que eu vi. Nossa, vai lascar, hein? Não deu ruim, velho. Esquece. Por quê? Porque o mapa é ridículo. Pra você descer, você vai ter que vir aqui, dar uma volta desgramada só pra descer. Ah, tem um aqui, cara. Nossa. Nossa. Vamos subir aqui. Vai, vai, corre, 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 corre. Tem que pegar o outro, tem que pegar o outro. Pegar o outro é sucesso. Nossa, é sucesso! Já era! Eu espero. Pega, pega tudo. Olha, cara, quase que eu varei o mapa, velho. Vai. 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 Viu se acabou. Acabou, cara! Tá faltando o quê? Ah, garoto! Aí, ó. Tá lá, galera. Primeira vez. Tem uma segunda. Tem uma segunda. Tem uma segunda vez. Vamos lá. A segunda vez. É complicado. Eu não sei por quê. Parece que fica mais difícil na segunda vez. Aí, a terceira é só você deixar acabar o tempo. A terceira você não precisa nem fazer nada. Provavelmente eu vou cortar, pessoal. Se eu não conseguir as outras vezes. Não é fogo, cara. Jogo trola, gente. Legal. Tá, eu respawno em cima? Ou no meio? No meio. Aí, velho. Olha o que eu falo, mano. Pra que nascer dois imãs aqui, cara? Nascer um fantasma. Tá, vou pegar os dois imãs. Ah, fogo, mano. Fogo. Olha só, poxa. Ah, vou pegar outro aqui, ó. Será que dá bom agora? Ah, vai ter que dar. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega tudo, pega tudo. Onde tá faltando? Onde tá faltando? Onde tá faltando? Onde tá faltando? Aqui, aqui. Acho que deu. Boa! Deu. Nossa, sucesso. Tá, pessoal. Praticamente a gente já fez o easter egg, tá? O easter egg tá feito, agora é só esperar. Cara, eu odeio essa música, sério mesmo. Não tô aguentando mais essa música. Nossa, vou até tirar que tá doendo minha orelha, cara. Ah, deixa acabar o tempo aí. Nossa, que música horrível. Nossa, eu também sou inteligente, né? Tô dando tempo pro jogo. Só deixar acabar. Ai, minha orelha. Tá lá, pessoal. Easter egg feito. Já foram dois. Isso aí. Que sinistro. Bom, a gente conseguiu um pouco de dinheiro. Já vamos fazer um upgrade aqui. Pra melhorar um pouco a pizzaria. Nossa, mas... Bugou, pessoal? Não sei por que bugou, não. Não tinha bugado outra vez. Vamos ver se desbuga. Ah, desbugou. Que beleza. Vem na hora do detonado. Isso é bom. Bom, é... O que a gente faz aqui antes de ir pra... Terminar a noite? Bom... Acho que tem que comprar um palco aqui. Que aí já dá pra colocar os animatronis. Mas vamos ver. Eu tenho perigo? Deixa eu só ver o negócio aqui. Não, não tem risco. Que é bom. Como a gente fez os dois easter egg. Acho que dá pra comprar esse palco aqui, ó. Que aí depois eu já coloco os animatronis. É verdade. Esse daqui, ó. Fecha esse aqui. Compre esse daqui. Mais pra frente nós vai precisar disso mesmo. Os animatronis não precisam aqui na primeira linha. A gente só vai usar isso pra conseguir conquista depois. E aumentar os status. É... Mas eu acho que por enquanto não tem nada pra fazer, não, né? Saca esse aqui. Deixa eu ver quantos que tá o outro upgrade. Tá mil. Então não vai tá, não. Acho que isso aqui eu acho que não precisa agora. Será? Cara, eu tô com memória ruim, cara. Não sei o que é bom fazer aqui agora. Ah, vai por mim mesmo, vai. O tutorial aqui é Battle Force Games. Jeito novo de zerar essa poxa. Bom, compro esse alto-falante aqui pra dar atmosfera. E eu acho que encerra a noite. Não precisa mais fazer nada, não. Ganhar dinheiro. Garantir um dinheirinho. Acho que já tem uma boa atmosfera. Não sei se... Não sei, cara. Ó, eu não tô confiante. Ah! Essas coisas aqui, você não precisa tirar não, tá? Eles não oferecem risco. Então pode deixar aí. Ah, eu acho que vamos encerrar a noite. Só que... Vamos aumentar um pouco só mais a atmosfera, pra... Pra ver se não consegue ganhar mais dinheiro pra depois. O ventilador... E eu vou comprar isso aqui, ó. Já fica mais legal. Ah, compra os animatronics já. Pode comprar. Comprar dois. Que aí... Os clientes... Acho que aumenta a probabilidade dos clientes, né? E a gente pega um cenizinho aí. A gente já deu uma efeitada boa. E vamos finalizar a primeira noite. Vamos lá. Primeira noite, cara. Primeiro dia, pessoal. Primeiro dia. Bom, não tem animatronic. Logo de cara. Eu espero. É... Só conferir, tá? Não tem, não. Só... Desculpem o meu cachorro tá latindo, tá? É... Pessoal, vocês ouviram meu cachorro, desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa mesmo. Então, o que acontece aqui, pessoal? É... Tem que completar... Não passa por horário, né? Aqui é por tarefas. Então, a gente tem que fazer essas tarefas aqui. Enquanto isso, a nossa pizzaria tá funcionando, né? Enquanto isso. É... A gente tem que fazer as tarefas. Só quando nós terminar, a gente passa. A gente tem que fazer as tarefas. 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 Ah, é sempre bom conferir, né? Se não tem ninguém mesmo, né? Porque vai que, né? Alguém aparece aí. Mas não, pra eles aparecerem, eles têm que entrar, né? E tem que ter perigo pra eles entrar. Então, por isso, é bom sempre não deixar risco, né, pessoal? Eu não expliquei isso. Me desculpem, pessoal. Me desculpem. É como eu disse. É primeiro... Detonado. Primeira vez que eu vou zerar um jogo pra vocês de verdade, né? Então, a gente acaba que... Tá pegando o jeito do esquema ainda, né? Esse aqui é bem tranquilo. É porque não tem ninguém, né? Então acaba saindo bem tranquilo. Aí depois, quando tiver os animatronics... Aí é difícil, pessoal. Então eu já vou explicar meio que rápido. Vocês viram aí que eu fiz primeiro esse adversitinho aqui, né? Por quê? Porque ele é o da impressora. Demora mais. Aí depois eu faço esse daqui porque é o que tem mais coisa. Mas ele é o mais rápido. Aí tem esse daqui. Ele é médio. Não é nem tão rápido. Não tem demorado. Então dá pra fazer por último. Ou se vocês preferirem, pode fazer ele por segundo, não sei. Mas eu sempre acho melhor vocês fazerem o da impressora primeiro. Porque a impressora demora, pessoal. E conforme vai passando o tempo, né? Quando tiver bastante animatronic, as coisas pioram bastante. Tem os equipamentos, né? Que te ajudam a... Eu não sei se eles diminuem o tempo nessas tarefas ou se mudam o som, né? Diminui o som. Pra não chamar tanta atenção e vocês ouvirem melhor os animatronics. Mas eu acho que... Acho que diminui um pouquinho o tempo. Mas é bem pouquinho. Então, fechou. Terminou isso aqui. A gente dá um back e log off. Aqui é os equipamentos, ó. Eles custam um dinheirinho aí. Isso aí, pessoal. Parece que você está conseguindo isso. Agora, vamos apenas focar em você passar a primeira semana. Tem uma grande festa aqui no setembro. E você deve ver esse dia como o seu teste ultimo. Faça isso no setembro. E você terá se provado como o empreendedor sucesso que todos sabemos que você pode ser. Cara, ele fala demais, cara. Nossa. Nossa, é verdade, cara. Achei que já tinha acabado. Tem essa parte ainda. Tava mó feliz já. Mas essa parte é massa, cara. Eu gosto. Eu acho muito da hora. Eu vou aumentar o volume. Eu vou aumentar o volume. mesmo. Ela é uma coisa poderosa. É, ok. Como que apareceu aqui na primeira vez. Se vocês decidas em które era em seu pareceroration. Cюда de vida. Então, é preciso copiar a Arrivedadeira. No estado de pesqueter, peça rápido. Se você sente que ela termine ser inestável. Use o lenço que nós. Você pode usar o conhecimento três vezes sem damageyer-con debris. A continuidade do Auto dye hair initiative. Bem na hora que a gente vai gravar, né? É incrível, pessoal. Bem na hora. Tá, vai lá Agora Nossa, essa parte é muito massa Tem um jogo, né, só pra isso Eu vou trazer pra vocês Proceed to Savate Savate, sei lá Tá O som dele é Tipo umas batidinhas bem baixas Então tem que tomar cuidado Mas dá pra ouvir Tranquilo Caraca, ele já veio pra terceira posição, mano Ó Caraca, pessoal Nunca aconteceu isso Ele sempre demora É que nem eu expliquei A posição não importa O que importa é o som E ele tava fazendo Só que se ele tiver na terceira posição É bem mais fácil dele fazer o som Então . 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 Esse áudio é o pior, ele é muito longo Acho que ele não vai fazer mais som não Já era Ele agradeceu por fazer parte da festa Pra gente deixar ele fazer parte da festa Aí o resto eu não entendi Isso aí pessoal, primeiro dia Eu vou dividir o detonado por dias Pra o vídeo não ficar tão longo Esse aqui por exemplo já foi bem longo Então é isso pessoal Terminamos o primeiro dia Acho que são um total sete Uma semana né Então eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo Eu tenho que pegar o jeito de voltar a gravar vídeo ainda pessoal Faz muito tempo que eu não gravo Então eu espero que vocês Aceitem o meu estilo ainda O meu jeito Eu tenho que aprender a voltar a gravar vídeo Fazia muito tempo que eu não grava vídeo assim Mas é isso então Primeiro dia do detonado de Five Nights 6 Comprido E vamos continuar nos próximos vídeos Eu agradeço a todos que tenham assistido Muito obrigado pela sua presença Deixe o like para ajudar o canal Se inscreva se você gostou do vídeo Traremos mais vídeos como esse E de outros jogos também Até a próxima E até a próxima